Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O DC cediu um evento de tecnologia no último final de semana. Circulação de turistas e estrangeiros aumentou 36% no primeiro trimestre no Paraná. Parque Nacional do Iguaçu tem horário diferenciado no próximo domingo em razão da meia-maratona das cataratas. DC Notícias Web está começando. Música O Centro Universitário DC cediu no fim de semana o Festival de Software Livre em Foz do Iguaçu e reuniu apaixonados por tecnologia. Um sábado dedicado à tecnologia e à inovação. Música O 20º FliSol é o maior evento de software livre da América Latina e reuniu nos laboratórios da UDC estudantes, educadores, profissionais da indústria criativa e entusiastas do setor. Está acontecendo em nove países ao mesmo tempo hoje e mais de 200 cidades. Nós temos mais cidades no Brasil fazendo, nós temos cidades vizinhas, cidades do leste fazendo, nós temos cidades na Colômbia fazendo, todo mundo nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Então por isso que ele é o maior evento. Ele começou na Colômbia e foi criando massa e ganhando o mundo. O software livre é um programa de computador que dá autonomia ao usuário. A ferramenta se tornou indispensável em várias produções comerciais e artísticas. Ele é como se fosse uma mesa de trabalho, onde você tem um editor de texto, que seria antigamente um bloco de notas que você pega para anotar. Você tem o e-mail, que antes era o telefone, alguma coisa assim. Então você tem todo esse. Então ele é um local para você sentar e operar. O Linux corresponde a quem usa o Windows ou usa o MacOS, também da Apple e assim por diante. Aí a gente tem editor de textos, tudo. A diferença é que você tem isso de forma livre e gratuita. Um exemplo, se você compra um editor de texto proprietário, na licença dele, ele só pode ser usado para um editor de texto. Ah, mas eu posso usar ele para outra coisa? Eu não sei. Você poderia, eu posso pegar um editor de texto do mundo software livre e personalizar ele para outra coisa. Então eu tenho essa diferença e sem ter essa dor de cabeça que eu possa fazer. O festival tem o objetivo de divulgar o software livre e conectar pessoas com interesses comuns. Especialistas abordaram temas como inteligência artificial e as vantagens e benefícios do uso do software livre em produções. Você pode fazer uma cópia e entregar para o seu vizinho. Você pode disponibilizar isso no site para as pessoas que baixam e instalem. Então, até quando se paga pelo software livre, economicamente ele é mais viável. O instrutor em robótica, Tiago Sodré, trouxe de Cascavel robôs utilizados na disciplina de Lógica de Programação para Auxílio no Ensino em Sala de Aula. Conteúdo já muito conhecido pelos estudantes do Grupo DC. Cada um desses robôs aqui tem uma função, desde o pequenininho que é comandado através do computador ou através da Rede Nacional de Computadores, que foi muito utilizado durante a pandemia pelo CIRD, ou o Taturana, projeto da casa que a gente desenvolveu pensando nos alunos de quinto ano que saem da rede e levam para casa algo que eles fizeram, algo que eles criaram. Esses comandos são acessíveis aí desde a criança não leitora, que são comandos com setas, para frente, para trás, direita, esquerda, como alguns comandos escritos mesmo, para frente e tantos segundos, onde o aluno vai desenvolver esse pensamento, essa lógica de programação e como resolver uma determinada tarefa com um robôzinho dentro de sala de aula, seja para sair do ponto A para o B. Seis acadêmicos do curso de Ciências da Computação da UDC participaram do FliSol como palestrantes. Eles ensinaram o passo a passo da criação de websites. Não usa código. E isso é verdade se você não souber o que é o Elementor Pro e o que é o G20, porque essas duas ferramentas dentro do WordPress conseguem, principalmente, fazer com que você conseguir criar um site muito completo, sem precisar usar nenhum tipo de código. Você pode criar sites, mesmo sem você entender nada de informática. Então, no WordPress você não vai utilizar código, você não tem esse, você não precisa de toda essa bagagem que o pessoal de Ciências da Computação precisa ter, como saber de código, saber de programação. Então, é tudo em interface gráfica, tudo sem nada de código. Então, facilita muito para o usuário. Em vez de você ter que pagar alguém para criar seu site, daí toda vez que você quer fazer alguma mudança neles, tem que falar com o cara e editar, você vai lá e faz, tipo, entra direto usando o JetEngine e, tipo, direto você faz a modificação por lá mesmo. Fica muito mais fácil por ele não ter código, daí facilita muito para a pessoa, se ela realmente tiver o interesse de querer aprender. Nervoso? Sim. Não sou muito bom com apresentações, mas vamos tentar, né? Esse evento, ele traz um network muito grande para esses alunos, porque nós temos eventos que são simultâneos, né? Então, no Brasil inteiro está ocorrendo o FliSol em várias cidades, então está tendo palestras de pessoas que são muito importantes na área da computação, de maneira simultânea. Então, eles estão tendo contato, por exemplo, com o pessoal da NVIDIA, de placas de vídeo que são importantes, né? Pessoal que trabalha na Intel, então, eles estão realmente conhecendo o mercado de trabalho. E, principalmente, né, o aluno, ele pode ter a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos. Para esta estudante, o festival foi muito enriquecedor. Não sabia que ia ser assim, pensei que ia ser mais teoria, mas, sabe? Mesmo assim, sendo num sábado, está bem divertido, assim. Diversos cursos estão oferecidos em diferentes laboratórios. Aí você fica na dúvida em como escolher. E cada um mais interessante que o outro. Você vai aprendendo, conhecendo novas pessoas, informações. Nossa, bem legal. Em vez de seguir, o Paraná registrou no primeiro trimestre desse ano o aumento de turistas estrangeiros. Hoje o assunto é sério. Precisamos falar sobre a Dengue. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas precisamos da sua colaboração. O cuidado de todos é a chave para combater essa ameaça. Não permita que a Dengue entre em sua casa. Elimine os criadouros. Proteja sua casa e sua família. Juntos podemos vencer essa batalha. A Prefeitura de Foz trabalha por você. Estamos de volta com o DC Notícias Web falando que o Paraná registrou no primeiro trimestre desse ano a entrada de 360 mil turistas estrangeiros. O que representa um aumento de 36% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Quando 264 mil visitantes de outros países vieram ao Estado. Somente no mês de março. O aumento foi de 74% por 189 mil pessoas contra 51 mil pessoas no mesmo mês do ano passado. Os dados são registrados feitos pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Eles somam desembarques por vias terrestre, marítima e aérea. Olha, momento histórico para o turismo do Paraná. O turismo internacional do Paraná é o turismo que mais cresceu no Brasil. Crescemos 36%. O Brasil cresceu 2,8%, o crescimento nacional. E o turismo do Paraná cresceu a 36%, um crescimento exponencial. Então aqui é um momento muito histórico, muito feliz por ter recebido aqui gente do mundo inteiro. O turismo, por exemplo, com a Europa, com os espanhóis, cresceu 145%. O pessoal da Coreia do Sul, 169%. Estados Unidos, 83%. Com a França, 81%. Com o Reino Unido, 80%. E com o Chile, 60%. E isso foi muito em função do trabalho desenvolvido pela Secretaria. De visitar os outros países, visitar a Argentina, visitar o Paraguai, visitar a Europa, visitar os Estados Unidos, visitar os grandes países que têm turistas que o Paraná possa receber. E também a importante conexão aérea que nós criamos com novos voos para Santiago do Chile, com novos voos para o Uruguai, para o Montevidéu, com novos voos para a Argentina, Buenos Aires. Então o número de voos muito maiores e também a chegada dos navios de cruzeiro no estado do Paraná. Que sem dúvida nenhuma são um marco histórico e trouxeram muitos turistas. Então é o Paraná na grande rota do turismo internacional. E agora a gente fala que em virtude da realização da 15ª meia-maratona das cataratas no dia 5 de maio, o Parque Nacional do Iguaçu terá horário de funcionamento especial, abrindo para visitação turística a partir do meio-dia. Atletas e acompanhantes da corrida deverão entrar a partir das 4h30 da madrugada e garantir a presença no evento. O funcionamento da corrida será das 4h30 às meio-dia. A infraestrutura de visitação estará aberta somente para os participantes do evento da 15ª meia-maratona das cataratas até esse horário. O transporte de acesso dos atletas será das 4h30 às 6h e para os acompanhantes das 6h às 6h30 da manhã. O retorno da prova ocorrerá a partir das 10h30 da manhã. A greve dos trabalhadores do setor de fiscalização da Argentina afeta a circulação de caminhoneiros na ponte Tancredo Neves. Trabalhadores do setor de fiscalização nacional de sanidade e qualidade agroalimentar da Argentina estão realizando uma greve que começou no dia 29 e vai até o dia 1º de maio, em protesto contra medidas que foram propostas pelo governo do presidente Javier Milley. Segundo a Associação de Trabalhadores do Estado, a paralisação, que vai durar 72 horas, teve a suspensão do serviço de fiscalização de entrada e saída de mercadorias em todo o território argentino. O protesto tem potencial para interromper a circulação de cargas vegetais e animais pela ponte Tancredo Neves pelos próximos três dias. Representantes do transporte de Porto Iguaçu e também aqui de Foz do Iguaçu estão analisando e averiguando a situação. A manifestação dos inspetores agropecuários tem como foco central a lei de bases em tramitação no Congresso Nacional da Argentina. Na avaliação da categoria, a aprovação da medida promoverá um desmonte total do Senasa. A seguir, o Ministério Público recomenda o DENIT obras para garantir segurança de pedestres e usuários na BR-277. E também vamos falar de esportes. Tem coisas na vida que são fundamentais. Investir na melhor educação é uma delas. Para o Colégio Monjolo, fundamental é apoiar e incentivar o aluno em todas as etapas do conhecimento. Trabalhando valores e a satisfação de aprender. Fundamental é saber que o Colégio Monjolo prepara o aluno para todos os desafios deste novo mundo. Colégio Monjolo. Fundamental é ser cada vez melhor. Estamos de volta com o DC Notícias Web. Falando para você que a Sane Par informa que nesta terça-feira, dia 30, fará obras de interligação de novas redes de água que vai afetar o fornecimento de água na Vila Senova, Loteamento Bela Vista, Vila São Sebastião e Loteamento Curitiba. E também no conjunto Grande Lago. O trabalho será feito da 1h30 da tarde até as 8h da noite. E a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradativa por volta das 9h da noite. O Ministério Público recomenda ao DENIT obras para garantir a segurança dos pedestres e usuários da BR-277 em Foz do Iguaçu. O Ministério Público Federal recomendou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte que realize obras para garantir a segurança dos pedestres e usuários da BR-277 no acesso à aduana brasileira na cabeceira da Ponte Internacional da Misak. O trecho da rodovia está sobre a responsabilidade da União desde o fim da última concessão em 2021 e até o momento não há providências do DENIT para melhorar as condições de segurança dos pedestres que transitam pelo local. De acordo com a recomendação, o DENIT deve providenciar calçadas, guarda-corpo, passarela ou sinalização no acesso à aduana brasileira na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, especificamente no trecho final, cerca de 800 metros da BR-277. O órgão também deve instalar proteção da passarela localizada no quilômetro 724 e construir uma passarela entre os quilômetros 729 e 730. O DENIT tem o prazo de 10 dias para informar a MPF sobre o acatamento da recomendação. O Fosso Cataratas Futsal vence Brasília e conquista sua segunda vitória na Liga Nacional de Futsal. O Fosso Cataratas Futsal foi até a capital do país enfrentar o Brasília pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal e voltou para a fronteira com três pontos na bagagem. Logo no começo da partida, o azulão das três fronteiras saiu na frente com o Paulinho, mas o empate do Brasília veio quatro minutos depois para deixar tudo igual até o intervalo. Na segunda etapa, Mura, Paulinho e Vini Júnior marcaram três gols e deram números finais na partida em Ceilândia. Com o resultado, agora o Fosso Cataratas Futsal ocupa a 12ª colocação na Liga Nacional de Futsal. O time chegou aos seus sete pontos e em cinco rodadas foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na sexta rodada, o Fosso Cataratas enfrentará o Taubaté em casa em duelo marcado para a segunda-feira do dia 6 de maio, às 18h, no ginásio Costa Cavalcante. Antes da partida pela Liga Nacional, o Fosso Cataratas tem o desafio contra o Mariópolis pela primeira fase da Série Ouro Paranaense, a primeira divisão estadual. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto